Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vou direto ao assunto. Câmeras estão ajudando na fiscalização da BR-163 em Mato Grosso. As imagens são usadas pela Polícia Rodoviária Federal para monitorar os trechos mais perigosos e também para aplicar multas. Nem todo motorista que trafega pela BR-163 já sabe, mas a resolução 909 do CONTRAN tornou essas câmeras de empresa concessionária extensões dos olhos dos patrulheiros. Se por meio das imagens, infrações de trânsito foram flagladas, a PRF está autorizada a emitir multas. Nas margens da rodovia, há placas que informam que o vídeo monitoramento está sendo feito. Hoje a concessionária conta com 52 câmeras do sistema PTZ. Esse sistema PTZ é feito controle de zooms e giro da câmera. Então, ele chega a um zoom de até 3 quilômetros para a identificação do veículo e da placa, identificação da placa. Além dessas câmeras PTZ, nós temos mais 100 faixas monitoradas com câmera OCR. A câmera OCR faz a identificação do carácter da placa. Então, além de visualizar, ele também identifica as letras e os números da placa. E todas essas informações, tanto a câmera PTZ como a câmera OCR, estão disponíveis para a Polícia Rodoviária Federal, assim como a SESP também, Secretaria de Segurança Pública, para ajudar na segurança pública e segurança viária. Pois bem, pessoal. Atualmente, os policiais contam com 52 câmeras ao longo de 850 quilômetros da BR. Isso representa uma câmera para cada 16 quilômetros. Mas essa capacidade de fiscalização vai aumentar nos próximos anos. E o objetivo é instalar uma câmera a cada 2 quilômetros. O monitoramento é feito também por dois policiais da mesma forma que o trabalho nas estradas. No computador, eles controlam o posicionamento das lentes. E ao detectarem uma infração, eles podem retroceder a imagem para conferir a placa do veículo. As ultrapassagens em locais proibidos são as principais irregularidades filmadas. O motorista desse caminhão e dessa caminhonete, por exemplo, vão pagar uma multa de R$ 1.465. O chefe de segurança viária da PRF conta que, em média, 50 multas estão sendo aplicadas por dia, com base nas imagens das câmeras da BR-163. Nós estamos com esse monitoramento desde outubro. A gente já tem reparado que algumas pessoas já têm, inclusive, até procurado aqui a sede da PRF para conversar sobre isso. Existem as placas informando, mas mesmo assim, alguns condutores ainda não entenderam isso. Porém, com o tempo, nós já temos observado que a quantidade de atuações tem reduzido em alguns pontos, o que tem sido muito positivo para nós. E, consequentemente, não vamos ter mais tantas colisões frontais com resultado morte, o resultado feridos graves, que é justamente o que nós não queremos naquele local. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.